Quando o toque canta essa, tu vai ver o bicho pegando Tu vai ver que eu falei sério, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai Tu vai ver o bicho pegando, tu vai ver as perereca descendo Tu vai ver as perereca subindo, tu vai ver as perereca pulando Tu vai ver as perereca dançando Tu vai ver as perereca descendo, tu vai ver as perereca subindo Tu vai ver as perereca pulando Ô DJ, então solta Tu vai ver as perereca pulando Tu vai ver as perereca pulando Tu vai ver que eu falei sério, tu vai ver o bicho pegando Tu vai ver as perereca dançando Tu vai ver as perereca dançando Tu vai ver as perereca descendo, tu vai ver as perereca subindo Tu vai ver as perereca pulando Ô DJ, então solta Tu vai ver as perereca pulando 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 Obrigado.